Ó, Raya, já comecei, não quero conversa, não quero falação. Caramba, tá, tá animado, hein. Eu só quero saber o seguinte. Posso contar contigo nesse mapa? Ah, calma a boca, filho. Fala. Cara, esse mapa, inclusive, a gente não chegou no 30 na Town. E lá era o mais provável pra gente chegar. Pode crer. Esse aqui, eu já nunca joguei o Survival. Esse mapa eu só joguei Grif, velho. Eu não joguei o Survival. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao invés de a gente se matar, entre aspas, a gente se ajuda, entendeu? É igualzinho, mapa. Os mesmos locais de park, a mesma área de círculo, essas porra. Se bem que no Grif não se faz círculo, né? Pois é, isso que eu não sei. A gente pode fazer, ó. Quando eu jogo solo, eu faço dando a volta nesse caminhão aqui, circulando ele inteiro. Você pode fazer isso e eu tento fazer um círculo aqui, ó. Eu lembro que eu já cheguei a jogar Survival. É, aqui só tem esse spawn aqui, que inclusive nasceu esse cara aqui. É, eu lembro que eu já joguei uma vez Survival com alguém e dá pra camperar, velho. Bem easy. Agora eu não lembro onde. É. Eu acho mais fácil a gente tentar o círculo. Como a gente acha mesmo que esse aqui a gente não vai muito longe mesmo, que se fueda, né? Pode crer. O Jugger nesse mapa é ali em cima, ali perto da caixa, ali, né? É, ali em cima, ali. É, e tem Speed Cola. Ali é Speed Cola e o Jugger, e aqui no celeiro é o Double Tap. Eu acho que só tem isso. Speed Cola é onde? Eu lembro que tem um park ali em cima. É lá, é na sala, é no andar de baixo do Jugger. Ah, tá. Aqui eu acho que é só o Double Tap. É, o Double Tap tá aqui em cima e aí embaixo, Quick Revive. Caralho, matei dois zumbis esse round. Normal, né? Nesse Survival a gente tá mostrando quem você é, Rayash. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Ah, eu odeio que esse zumbi fica... Esse zumbi que fica dando rage na janela e não pula, velho. Eita, fica... Arra, velho. Vem logo pra frente pra eu te esfaquear, caralho. Dando rage é ótimo. Ele não fica dando rage. Ele fica putão. Quase que eu tomo dois tapas. Vida louca agora, velho. Zumbi, zumbi aqui. Aproveitar esse Double Pointos aí, construir umas barreirinhas. Vai fazer uns rebuildzinho maroto. Construir umas barreirinhas aí. Agora você equilibrou bem. Você só tinha matado um na outra e eu tinha matado cinco aí. É, aqui deu uma recuperadinha. Lararararê, larararê, lararará. Beleza, já tô sem erro já, velho. Eu vim direto fazer... Eu vim direto fazer rebuild. Ah, essa janela aqui não tem, né? Eu sempre tentava fazer no Griff também. Pode crer que o... É aqui, na sala do Diego. Vou até comprar logo. É. Vou até comprar logo. Que beleza, é só uma porta pra abrir, só. É só uma porta pra abrir. O mapa não tem nada. Se ele me exige duas portas ali, eu ficava puto. Que morra. Quase não tem mapa. Quase não tem mapa. Nossa. Tomando dano bobo aqui, quase caindo idioticamente, como diria o outro. Esse aqui não tem Tombstone, né? Não, esse eu acho que só tem quatro pontos mesmo. Acho que é só a Town, né, que tem a Tombstone. Só. O primeiro terminal não tem nada. E sem querer o Maxemo. Aí, está aqui. Eu acho que acabou, hein? Deve estar faltando um outro zumbi perdido aí. Está faltando um só. Ah, está aqui. Ali, ó. Pois eu não tenho ponto pro Juggers ainda. Não tenho ponto para o Juggers ainda. Nem você tem, né? Assim daqui a pouco vai ter. É, matar um zumbi aqui já é... Já pega. Bom, então aqui só são quatro perks. É, aqui é relax. Aqui é relax. Dá pra pegar todos, pegar o Quick Revive. Pô, sacanagem. Eles vão pôr o Mully Kick nesses mapinhas, velho. Né? Survivalzão é bom ter arma pra caralho. O, o... Pô, o Mully Kick, os caras botaram até em Nath Derantotem, que não tem saconada. Quase peguei o núcleo. Ele caiu na minha cabeça, velho. Bom, deixa eu já subir lá que eu já vou pegar os pontos. Ah, ali o Speed Call ali. É, o Speed Call é no andar de baixo. É, o Speed Call é no andar de baixo. Putz, tenta fechar o round aí, Zé. Tem um nuke aqui. Dois nukes, bom. Pode deixar, pode deixar. Aqui, ó. Calma aí. Matei um. Acho que não tem mais ninguém aqui comigo, não. Ah, não. Tem um. Ah, bom. Se tiver um ou dois, né? Pega aí. Só tinha... Não, tinha dois nukes, mas um já tinha aí. Já tinha ido pro caralho. Vou pegar o Juggers. Eu acho que é aí, velho. Nessa quini é em cima aí que o cara camperou, velho. Aqui, ó. Acho que vem pouco spawn daqui, é. Acho que só vem essa janela aí. É, mas eles não pulam daí de fora por aqui, não. Eu sei que eles pulam ali na caixa. Não, porque eu fico fazendo círculo no caminhão, entendeu? Aí vai nascer só nego aí de cima mesmo. Ah. Mas eu acho que a gente tentar círculo é melhor, viado. Ah, eu também acho. É mais chance da gente ir mais longe. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir matar. Com arma, tá ligado? Normal. Ou então o círculo do caminhão é meu. É, não. Pode ficar no círculo do caminhão. Fico com o corredor lá. O corredor vai ser bem apertadinho, mas... Eu acho que você no caminhão vai segurar bastante spawn. Sacou? Aham. E eu só vou ter um spawn lá. Na verdade, eu acho que eu vou camperar aqui. Sacou? Enquanto você faz círculo. Porque só tem um spawn aqui. Eu acho que ninguém daí vai vir pra cá. Ah, talvez venha os do corredor aí do lado aí. Não, nem os daqui. Vão tudo pra tudo. Se bem que eu tô com ponto branco, né? É. Caralho, o barulho do Double T é altão. Essa... Essa teoria do ponto branco é verdadeira mesmo. É, pô. Não é teoria. Fato. Entendi. É fato. Vê se eu tento uma caixa ou se eu compro um perk primeiro. Não, mata não. Ah, você é muito cuzão, velho. Que? Porra, tô aqui com a pistola fazendo ponto em cima do cara. Vem você largar o tiro pra cá, filha da mãe. Porra. Muito cuzão, velho. Você já matou o primeiro, eu não falei nada. Eu tava fazendo ponto nos dois e ia infileirar os dois pra fazer mais ponto, tá ligado? Eu nem me toquei que eram os últimos já, velho. Eu ia infileirar os dois pra fazer ainda mais... Alá, mal. Sai daqui, velho. Porra, vai cuidar da casa do caralho e não me encher a porra do meu saco. Que moleque cuzão, bicho. Ai, ai. Ó, já sabe a regra. Se cair, vai tá fudido na minha mão. Ah! Cuzão. É, aqui não tem tombstone, né, filho? Aqui tem que pedir ajuda. É. Se cair, tá fudido na minha mão. Eu não fiz nada, poxa. Eu quero fazer ponto que eu quero pegar o Galvan Knuckles, porra. Pode crir aqui, ó. Você quer ponto? Você quer ponto? Quero. Pega logo, pega logo. Calma. Ah, porque tava um zumbi na minha cara aqui, tá ligado? Tinha um zumbi bem em cima. Tem que ir lá buscar a munição. Ah, insta-kill. Ah, essa janela bugada, véi. Aí, acho que eu vou conseguir. Ah, o carpe, ele vai me dar um pouco. Maravilha. Onde é o Galvan Knuckles? Vou pegar também. Aqui, aqui na janela que não... Ah, na janela que não é janela. É. Não, é janela só. Não tem barreira, né? É, é verdade. Porra, a janela que não é janela é foda. Pananapa. Aí, acho que a gente vai mais longe do que a gente mais. Fala aí. Chuta um round aí agora, Rajo. Chuta outro round? Chuta o 22. Ah, como sempre? 22, véi. Caralho, o 22 mandando recado lá na town foi foda, né, véi? O 22 mandando recado. Já que eu tenho que escolher um round, vamos mandar no que é mais provável, né, véi? Ah. A opção é forte, então, se formos falar em probabilidades, eu acho que o 22 é o que teria mais chance de eu acertar. Né? Ah, cara, sabe, né? Eu queria pegar o pior que, assim, o nuke não foi no cara que eu dei a facada. Eu já tinha dropado, mas eu já tava no movimento da facada quando eu me liguei que era um nuke. Tá ligado? Aham. Ó, vou pegar o speed cola. O speed cola não. Pô, pelo menos aqui tem muito menos foguinho do que natal, né, véi? Muito menos. Muito menos, véi. Aqui onde eu vou fazer círculo, eu não pego nada. Não, véi, alguns vão chegar aí pegando fogo que eles vêm de fora. Mas eu não passo, véi. Você não passa em nenhum fogo, não. Acho que acabou. Tem um gritando, dando rage em algum lugar aí. É aqui, perto de mim aqui. Ó, eu vou comprar o Quick Revive logo. Tá. Ah, eu vou comprar a munição para MP5, eu tô sem, véi. Ainda tem. Ah, não é aqui a janela, idiota. É aqui desse lado. Aqui em cima também só tem uma janela. O problema é que vem muita gente de baixo, com certeza, véi. Vem muita gente. No Grif, não, porque tem muita gente no mapa. Aí divide muito o spawn, né, mas... Sim, divide muito. O Grif é um modo legal, né, véi? Saudade de jogar Grif. O Grif é legal. É engraçado, né? Sim. Enjoa rápido, assim, sem jogar muito, mas jogar de vez em quando é muito bom. Eu ficava puto naquelas lives que eu lagava muito, véi. Lembra? Lembro. Eu, para fazer a live, eu tinha que sacrificar meu gameplay inteiro. Era engraçado. Ah, era muito divertido. Oi. Boa. Aí, Galvan Knuckles for the win, na moral, viado. Pô, quando eu mato esses zumbis que estão com fogo com o Galvan Knuckles, eles não explodem, não. Não, não explodem, não. Não sabia. Galvan Knuckles for the win, né, véi? For the win. O que eu compro de perk? Vou comprar o... Eu já vou comprar o Speed Cola, deixar o Double Tech por último. Eu acho que vou comprar ele. Eu só estou usando... Na verdade, não preciso nem do Speed Cola também. Eu só estou usando o Galvan Knuckles. Porém... É mais para já garantir, já. Já ter, né? Já ter o perk não custa nada. Quer dizer, custa três pontos. Três mil pontos. Três mil. É, o Max Samo cair é bem para eu voltar a usar a pistolinha para fazer ponto. Ai. Ô, caralho. Deixa o chato que não morre. Tem uns que você erra o Galvan Knuckles, escroto, né, véi? Foi esse que eu caí lá na porra do round 22. Errei duas vezes ainda. Foi round 22 que eu caí? Foi para isso. Que eu caí algumas vezes lá que foi nubada mesmo, né? Incrível. Nossa. Avisa quando tiver negro colado assim na minha bunda. Tô meio mó susto. Boa. Ih, aí, ó. Nossa. Aí veio um cabum logo em seguida, tá ligado? Fiquei triste. Falei, aí, dei dois tiros. Ah. Bom, já vou comprar o Double Tap agora. Tá todo pronto. Vou segurar mais um pouco. Agora é só juntar dinheiro para a caixa. A caixa tem outro spawn nesse mapa? Deve ter, né? Não. Não lembro onde. Será que não? Tem embaixo, eu acho. Sei lá. Ih, caralho. Aí você também quer me fuder, né, velho? Hi, hi. Mas eu acho que não tem, não. Oi. Outro Max Amo. Agora, para a gente precisar dessa porra, não vem. Quer apostar? É. Uma roubadinha de leves. É, pois é. Mas eu não falo mais nada. Quase que eu fiquei preso de leves também. Depois daquela cozice no começo, eu não falo nem mais nada. Porra, eu felizinho, alinhando os zumbis, tá ligado? Para largar a pistola nos caras. Nossa, agora eu alinhei uma turma aqui. Ah, aí você pega um insta-kill para quebrar meus pontos. Ah, não tive escolha ainda. É, eu falo que o Galvan Knuckles não tem como escolher. Não tem escolha, é. Só para constar, estou melhor com você, hein. Isso, hein. Só para constar, hein. Ah, cara, ele sempre acha que a janela é aqui, subo à toa. Puta que pariu. Pô, merda. Você está onde, que eu nem te feijo? Speed call aqui. Ah, tá. O Galvan Knuckles passa bem easy até o 13, velho. Porra. Sim, porra. É só ir matando. Só não pensar. Você só não pode errar o Galvan Knuckles idiotamente. Como é o... Exatamente. Agora acabou a munição. Ai, 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 ai. Eu ficando preso. Caralho, explodiu o zumbi pra caralho ali. Eu não sei como é que eu não morri, velho. Você não sei por que você não está usando o Galvan Knuckles, porra. É porque eu estava atirando com a pistolinha, tá ligado? Daí acabou a munição. E a gente tinha três zumbis. Se eu fosse de Galvan Knuckles, era perigoso eu tomar um triple double tapa. Entendi. Triple double tapa. Triple double tapa, entendeu? Hit não existe no teu vocabulário de inglês, não, né? Não, aqui é só double tapa, velho. Porra. Você não comprou um perk ainda, né? Dá um speed call. Eu estava pensando aqui, não vale a pena até o 13, velho. Porque, assim... Não é que não vale a pena, mas é mais inteligente eu não comprar. Porque até lá eu vou estar só matando com um hit. De repente eu compro, se eu morrer antes de lá, eu já vou ter gastado os perks. Como eu não vou utilizar eles até o 13, então eles estariam inúteis comigo, entendeu? Então deixa pra comprar quando eu precisar. É, porque você sabe que você é noob e vai morrer, né? Não, é só porque eu sou inteligente, entendeu? Não, eu já comprei porque eu sei que não vou morrer antes do 13, só isso. Ah, é, entendi. Porra. Ih, vou morrer. Olha lá, olha lá, tá vendo? E me fode, e me fode. Tá vendo? Por isso que funcionou a minha estratégia, ó. Depois de se eu tivesse comprado, teria gasto... Ó, double tap 2 mil, quick revive, teria gasto 3.500 à toa. Segura o ando aí, segura o ando aí que eu tô com quick revive. Deixa eu só dar uma alinhada nos caras aqui. Deu merda porque eu fiquei tentando dar soquinho na janela e me cercaram três por trás. Ai, não veio um daqui, eu ia agora. Vai me deixar sem faltar um dano. Ah, mas os caras já até pararam de pegar fogo, tá ligado? Vai, vai, vai. Uff. Tá, deixou lá. Nossa, double tap for the win, velho. Puta que parinha, ele foi todo mundo pro caralho. Ai, compra logo. Ai, que agonia. Você só tinha comprado o Jugger, né? Não, você tinha comprado o Miley. Eu tinha comprado o Speed Cola também. É. Subiu o nego aí. Subiu. Caralho. Isso tudo é desespero? Ah, eu desespero um pouco. Deixa eu comprar uma caixinha aqui, vai. Eu não vou comprar ainda não. Se bem que agora acaba... Se bem que eu tô com o double tap, né? Que agora acabou o Gavanacos. Acabou mais ou menos. Eu posso dar um tiro. No 13 são dois? Ah, não. O 13 mata, né? É no 14 que acaba. É. Mas no 14 eu posso dar um tiro e dar uma porrada. Aham. Sacou? Desde que o tiro não seja com a pistolinha. Ah, eu tenho que parar de querer vir fazer rebuild aqui, velho. Cara, é você e essa tua mania escrota, velho. Após você ficou preso por causa disso. Foi, foi isso que fez eu morrer, velho. Quer dizer, eu não fui fazer rebuild. Eu fui matar o cara de lá e fazer rebuild ao mesmo tempo, na verdade. Oi, oi, oi. Ou seja, você foi fazer rebuild. Também. Caralho. Falando, vai todo mundo aí, velho. Ó, eu tô aqui campeirando, só vem os daqui mesmo. É, parece que vai todo mundo aqui. E eu tô só fazendo um pontinho nas suas costas. Pode crer que eu tenho que esperar juntar todo mundo pra atirar. Porque se eu virar as costas, já vem zumbi. É muito curto o espaço. É, é bem apertado. Eu vou comprar meus perks. Pedi cola. Ai, ai. Bom, eu vou comprar uma caixa daqui a pouco. Por enquanto, não. Você vai fazer esse círculo aí ou você vai querer camperar aqui? Ah, eu vou começar fazendo círculo. É coisa que a gente inverte depois. Tá. Eu double tap. É lá em cima. A gente tá subindo um monte de gente atrás de tu. Fica ligado, tá? Tá. Ai. Igual o Vanduco Zé. Agora são dois hits. Dois hits, velho. Caralho. Você pode dar um tiro pra MP5 e enfoquear. Ah, eu vou ficar preso. Fiquei preso. Puta que pariu, velho. Vou arrar. Pior que eu tinha acabado de comprar todos os perks, mano. Tem um insta-kill aqui. Tem um insta-kill aqui. Pega, 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 pega. Caralho, que preso. Puta que pariu. Ai, que merda, mano. Entrar ali é mó preju no meio do round, velho. É muito apertado. É, eu achei que dava tempo aqui. Eu achei que o perk era no comecinho ali da... Na verdade, eu achei que era do outro lado. Eu fui pro lado errado, eu tive que dar toda a volta lá em cima, tá ligado? Eu perdi mó tempo. Comprar o Marlinha. Nossa, um bicho pulou explodindo aqui. Deixa eu comprar o Speed Cola, que é o mais importante. Ah, eu preciso ir buscar a munição aí também. Ah, eu já tô com 22 mil, eu acho. Chupa essa. Dois. Tá bom, fica com a Executioner por enquanto. Não tenho que construir tanto ponto. Não tenho que construir tanto ponto. Obrigado.